E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da FURIA e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Pedro NG! Alguns momentos depois... E o Pedro mamou, né? Boleto infinita! Mateus 4082! Aí, ó, nem fudendo. Aí foi, clã. Vamos depositar aqui para o inscrito e logo em sequência vai ter mais um de 50, tá? Lembrando que hoje a gente está sorteando uma baioneta para a galera que depositar no csgo.net, viu? Uma baioneta de 2 mil reais. Vamos lá, vamos tentar fazer aquele profit. Abre uma caixa Saulo para ele. Mano, vamos abrir uma caixa na moral para ele, uma covert. Vamos buscar o Grimm aqui na conta dele. Lembrando que vai ter mais um sorteio depois, tá? Acabando o jogo do Flamengo, eu vou jogar uma partidinha de cs, uma rankedzinha. Caralho! Uma fio Injector! 994! Aqui estourou, velho! E essa fio Injector é maravilhosa! Mano, se eu tivesse aberto a caixa Saulo para ele, como o chat falou, velho... É que a gente não dá para saber, né, mano? Mas 994994 seria uma paracord de 250, velho... Mas, mano, a gente depositou 50 dólares para ele. Estamos saindo com uma skin de 81. Já estamos no Profit Infinito. Ó, a AK não está disponível no momento, mas não vende ela não, tá? Vai tentando solicitar ela. Não faz aprimoramento nem nada do tipo. Mano, tentar pegar uma luva para ele agora. Vamos esquipar os heads aqui com 1%. Vai na Glove Mini. Vocês acham jogo? Pô, então vamos na Glove Mini. Então já estamos no lucro na conta dele mesmo. Dá para tirar onda. Bora. Paulo, não sei se você já falou sobre isso, mas as luvas Hidra, Case e Hardened vão ser uma boa para segurar. Peguei uma antes da atualização delas, mas estou pensando em vender. Segura ou vende para pegar o Hype? Mano, depende. Se você estiver precisando da grana, vende. Se você não estiver precisando da grana, eu acho que quando realmente lançar o CS2 para todo mundo... Pegamos a luva. Duas! Seu caralho, mano. Oh, meu Deus! Gol! E ainda foi gol do Flamengo? Para melhorar, velho. Gol do Flamengo e duas luvas na conta do inscrito e uma AK que é o Injector, mano. Vamos pegar essa luva. Puta, tu vai sair com duas luvas, uma para cada lado, meu querido. Tu vai sair com uma luva para cada lado, foda-se. Caralho! Todo mundo se deu bem. O Flamengo fez gol, o inscrito ganhou duas luvas, o chat ganhou umas 50 dólares. Exatamente, velho. Ele já aceitou uma das luvas que chegou. Já está aqui no inventário dele. Ainda tem outra luva para chegar. E tem a AK, que é o Injector. Quase, eu errei de novo o nome dela. Que é para ele pegar. E agora ele está pedindo uma Alpe Hyper Beast. Será que pega, clã? Ó, chegou a outra luva. Já aceitou também. Ele está lá no esquema. Mano, a galera está forrando o mundo. O cara acabou de abrir a Luxury Gloves Mini e acabou de pegar aqui também uma Mogul. Hoje é o dia, meus queridos. Só de luva aqui tem mais de 500 reais, velho. E mais uns 400 conto da AK, que ainda está para vir, velho. Nossa. 96. Caralho, o Proveble está muito bom. Nossa. 58, 16, 53. Vamos dar o tiro. Ei. Ah, não deu certo. Não deu certo. Mas, porra. NT demais. Era o meu sonho. Porra, era o seu sonho? Tu pega aqui essa luva, vende na própria Steam e compra. Tu saiu com mil e lá vai pedrado, irmão. Ah, maluco, saiu bem demais. Eu queria que essa Fio Injector viesse logo para a gente mostrar no inventário dele. Mas ela está bugada aqui. Irmão, não faça merda, tá? Apenas vai solicitando que ela vai chegar para você. Ganhamos duas luvas numa caixa de 95 centavos para o inscrito. Duas. Saímos com mais ou menos mil reais para o inscrito. Lembrando aí, guys. CSGO.net, cupomsonho. 40% de bônus no seu depósito. Além de você depositar, ganhar os 40%, você participa dos sorteios. Como, por exemplo, hoje vai ser o sorteio de uma baioneta Blue Steel. Sorteio do dia. E também tem o sorteio mensal. Todos os dias tem um sorteio de uma faca ou uma luva diária. Hoje vai ser uma baioneta. Ontem foi uma Bowie. Antes uma Falcon Tiger Tooth. Uma Handwraps Overprint. Uma AK Casey Harden. Todo dia um sorteio absurdo para os depósitos do dia. E mais o sorteio mensal da AK Gold Arabesque. Mais 10 facas Tiger Tooth. Avaliadas em mais ou menos 60 mil reais. Para 11 vencedores diferentes. Mês que vem vai ter outro sorteio mensal. Mas os sorteios diários continuam na mesma pegada. É isso, meus lindos. Deixa o like aí se tu curtiu esse profite insano na conta do Matheus. Se você quiser profite na sua conta, vem para live-tweet.tv. Barra sal. 12 segundos depois. Bora lá. Cupomsonho. Tu me manda a faca mais barata do CS? Eu mando, na moral mesmo. Pode escolher a cor. Tu quer a roxa, a branca, a vermelha, a amarela, a azul? Qual? Torcer para ser profite aqui, hein? Paulo, basta participar dos sorteios. Exatamente. Não é garantido que a gente vai ganhar uma faca na tua... Nossa. Na tua conta. Mas o mundo existe. Pô, deu vontade de abrir uma caixa do iPhone 14 para você, meu amigo. Deu bom. Agora eu vou abrir uma coverage. Deu bom. Uma M4 Mac Industries. 23. Deu bom. Aí. Dá para pegar ou uma Shantikos, ou uma Nightmare, ou uma Decimator, velho. E agora nós vamos torrar tudo na caixa Glove Mini. Aí. Ah, essa daqui me beitou. Abre no modo rápido, não. O modo rápido não tem que ter o sofrimento. Nossa. Olha lá. Achei e trollou. Fiquei felizão achando que você ia me mandar uma faca. Meu sonho é ter pelo menos uma faca. Irmão, você está me tirando, né? Luva. Tá lá. Clica ali em retorno do tempo, né? Fodendo, velho. Aí, veio testada em campo a M4 com adesivo da Nip purpurinado. E a luva já chegou também aqui testada em campo. Vamos traduzir o nome dela? Ó, ele já tinha uma faquinha. A luva caiu como uma luva na conta dele. Vamos traduzir o nome dela. A deusa de Vulcan testemunhou minha obstinação. E ela só estava feliz com o Yang Kexin. Vulcan? Olha lá, velho. E olha só a faquinha dele aqui. Tinha vindo, ó. Pá, pá, pum. Tei. Vamos lá. E, ó. Pegou. Pegou. Ganhamos, então, aqui para esse inscrito, guys. Uma luvinha e uma M4 Shantikos. Luvinha na caixa. Chip Gloves Mini. Novamente. TAM! Tchau. 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 Tchau.